Olá, sou a professora Liliane, tudo bem? Você gosta de jogos? Hoje você aprenderá as regras e também confeccionar um jogo da velha. É simples! Esse jogo pode ser jogado em tabuleiros, riscado no papel ou até mesmo no chão. Além de ser muito legal, exercita a paciência, a partilha e conceitos de vitória e derrota. Vamos lá? Aproveite para brincar com as pessoas que estão na sua casa.